Bom pessoal, sejam todos bem-vindos, estamos aqui com o vídeo de Mortal Kombat E galera, eu tô adorando aqui, estamos no capítulo 12, Artimanha da Rainha E pelo visto a gente vai jogar com a Milena agora, né? Nós vamos encontrar um uso para as almas coletadas Vou baixar as armas, se mandarem Não, esses são os tenentes mais leais do general Temos que neutralizá-los, se quisermos desligar o saca-almas É isso mesmo, vamos nos separar Cara, eu achei muito da hora essa explicação da Milena Tipo, do porquê ela usar máscara e tal, da transformação dela também, né? Porque ela foi infectada pelo Tarkat, cara, acho que é sensacional isso Atrás de mim, princesa Não, lutaremos juntas Conecto de novo, velho Nossa A Duny já foi de base Nossa O que foi? Minhas costelas Devo ter quebrado Me ajuda aqui Não, Tânia Deite-se Dessa vez Eu te protejo Nós somos Irna Eu tô sentindo uma coisa entre as duas Desculpa Segue mais perto E sentirá a ponta das minhas lâminas Nós somos Mãitude Você é só uma Suas almas se tornarei um parte da nossa coleção Sai fora, Mech Hoje não Eita Olha lá, Tânia Nossa Que teletransporte foda, velho Pronto Você não terá nada de mim, Irmak Incrível, Milena Em outra vida Você pode ter sido um Gat Eu prefiro esta Querida Tânia Ai, que força Temos que ir Depressa Milena Espere Pai É fake Pai É você mesmo Sim, Milena De corpo foi criado Com as almas da floresta viva A minha era uma delas Seu ataque Quebrou o feitiço Que nos une Agora eu estou no controle Ai, tira Ai Você é um Gat Mas não é Limei Eu a substituí após sua morte, Vossa Majestade Ela deixou a ordem Em vez de aceitar a punição Punição? Ela não teve culpa Aí, ó Toma, joga Uma discussão pra outra hora, vai Não, pra agora Não Vocês jogaram na cara da Limei E falaram que a culpa foi dela E que matou o véi aí Não Tem que resolver isso aí E a Limei tá braba, velho Que personagem incrível Nossa, velho Não, eu não tô acreditando ainda não, velho Isso aí é Shang Tsung, não é? Não Cadê o plot? Gerald? Sim, sim, Del Sou eu Não, é plot Tá com cheiro de Shang Tsung isso aí, ó Saudações, Gerald Liu Kang, meu amigo Que prazer, felo É bom ter você de volta Mais uma vez nos encontramos em circunstâncias desafiadoras E novamente vamos prevalecer Como sempre, Sim, Del Estou sob seu comando E esse exército de almas do Shang Tsung, hein? Bom, pessoal, se você não é inscrito ainda, tá? Já vem ele pedindo que, se puder dar essa força aí, se inscrever no meu canal Sabem que os saca-almas estão desativados Estamos nas profundezas da montanha Daqueles não tem como saber Veja os conspiradores Uma história que não deveríamos estar repetindo Temos que pegar a coroa Sem ela, ele não vai criar mais guerreiros Teremos mais chances se conseguirmos cercá-los Vou distraí-los Enquanto vocês assumem suas posições Confiem em mim, mãe Shang Tsung Princesa Milena Trago notícias da Exoterra Sim, Del foi deposta General Shao está no poder Ainda assim, você está livre É claro O general precisava de alguém de dentro E eu o ajudei A herdeira do trono decidiu cedê-lo sem lutar? É um fardo que eu nunca quis O reino está melhor nas mãos do general Digo, do imperador Shao Uma perspectiva madura? A Exoterra se beneficia da sua sabedoria Sim, Shang Tsung Tem razão Mas não da maneira que você imagina Sab! Aposta ousada, princesa? Uma impressionante mostra de astúcia. Quem diria que ela seria capaz? Vocês estão entre os que duvidavam? Então logo estarão entre os mortos. Fight! Vamos lá. Toma a E-Shangão. Ai, tome Nossa! Que? Ai Eu achei que eu fosse perder ele agora Haverá consequências por abandonar a Exoter Foi graças à princesa Que esta luta chegou ao fim Esta luta, talvez, não a batalha Sim, até que a sua benfeitora seja pega, os reinos seguem ameaçados Quem é ela, feiticeiro? Falando no diabo, Liu Kang, esta é Damashi Damashi? Você é a vítima da traição, feiticeiro Você não é Damashi? Você sou eu Na verdade, você sou eu Ih, rapaz Uma cópia menor, afinal Inferiorizada pela interferência de Liu Kang O que está acontecendo aqui? Quem é ele? Lutei pela ampulheta contra este Shang Tsung Eu achei que ele estava morto Assim como você, Liu Kang Mas, afinal, nossa batalha lançou quantidades titânicas de energia que abriram o tecido do tempo E ela teve duas conclusões Em uma, eu fui o vencedor Na outra, você venceu Passaram-se eras antes de eu descobrir isso Quando eu soube, eu descobri o que fazer Eu assumi esta forma e me infiltrei na sua linha do tempo Eu elevei esta escória Dando-lhe grande poder Juntos, promoveram discórdia nos reinos E reuniram o exército do dragão pra mim Eu disse pra eles que estavam ajudando na conquista do plano terreno e da exoterra Mas minha intenção é exterminar a vida nesta linha do tempo E misturá-la com a minha Você nos prometeu reinos Agora nos deixa para morrer Vocês foram fantoches, não aliados Após seu propósito, todos vocês serão sacrificados Servimos a você lealmente Fizemos sua coroa de dragão Isso? Isso é um brinquedo Não preciso disso para controlar o exército Apenas das almas que existem dentro dela Agora no caralho Adeus, Liu Ken Nem você ou sua linha do tempo farão falta Parece que temos o mesmo objetivo Por enquanto Não confio em nenhum dos dois Acabarei com vocês ao primeiro sinal de traição Eita Tarkat Cara, esse Raider tem que ter os mesmos... Ah tá, ele tem Mesmos ataques do... Nossa, estou apanhando Calma, calma, calma Beleza Beleza Sua fraqueza está evidente Logo eu vou acabar com você Nossa... Beleza. Esse novo Shang Tsung deveria ter enviado mais lacais. Aproxime-se se tiver coragem. Eu vou terminar o que o Raiden começou. Nossa, a Cyndial vai aceitar e assarar com todo mundo. Nossa! Solou, filho! Solou geral. A sua tenacidade é admirável. Até nossos últimos suspiros. Enquanto o sangue correr por nossas veias, Nós não estaremos... Não, você não vai fazer... Esses nobres sentimentos, que no fim pouco importam. Nenhum de vocês sairá daqui vivo. Eita! Eita! Ah, velho! Ah, é tão triste ver uma criança perder a mãe. Se a minha mãe morrer, ela não será a única Cyndial a perecer. Fight! Fight! Ah! 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 For me. A luta só acaba quando eu arrancar o seu coração. Ai, caramba. Tomi. Mãe, não se vá. Não agora. É a minha hora, amor. Ao menos tivemos algumas horas. Ela será um tesouro. Mãe. Você agora é Imperatriz. Seja justa. Eu vou, mãe. O pai e a Kitana me ajudarão. Nossa, velho. Ai. É claro. Pai. O que você fez? Eu coletei a alma da sua mãe. Ela está dentro de mim. Sã e salva. Pessoal, rápido. Temos que ir embora. Tá, e deixaram o corpo dela lá, né? Assim... Beleza, né? Então tá, né? Ai, ai. Para mover tanta gente entre os reinos, é preciso um portal, não é? Mais de um. Ele com certeza precisará de um nexo de portais. Deve estar perto. Basta segui-los que vamos encontrar. De acordo. Mas antes, temos que esperar Raiden e Kung Lao chegarem. Os Lin Kuei não nos ajudarem é imperdoável. Bi Han os corrompeu totalmente. Quando esta crise acabar, nós lidaremos com isso. Esta é apenas a primeira batalha de uma guerra maior. O titã Shang Tsung se preparou por toda a linha do tempo para isso. Não somos páreo para ele. Minha contraparte disse que a batalha rasgou o tecido do tempo, criando assim duas linhas. Mas como sabemos que não rasgou ainda mais? Se há duas linhas do tempo, não haveria outras? No que você está pensando, Feiticeiro? Você disse que não temos força, mas podemos conseguir em outras linhas. E como faríamos isso? Reunindo aliados de outras linhas do tempo. Outros titãs criando um exército esmagador. Se eles existirem, não temos prova nenhuma disso. Temos uma batalha já adiante de nós. Não vamos apostar nossa sobrevivência em conjecturas. Se Liu Kang tiver razão, a batalha iminente já está perdida. Pode ser tudo o que resta. Eurus, o que acha? É possível. Mas como eu sou só o protetor da ampulheta, a busca exige poderes além dos meus. Só pode ser feita pelo guardião do tempo. E eu não tenho mais esse poder. Talvez você possa recuperá-lo. O quê? O que quer dizer? Quando você cedeu o controle da ampulheta, eu me preocupei que um dia você voltasse a precisar dela. Portanto, em vez de deixar seu poder se dissipar, eu o coletei. E o guardei em segurança até hoje. Por que você nunca me disse isso? Porque o processo de restauração do seu poder deve ser irreversível. Você não poderá voltar a proteger o plano terreno. Como tanto gosta. Isso seria impossível. E você não queria que eu ficasse tentado a me sacrificar, a menos que fosse absolutamente necessário. Correto. Obrigado, Geras. Você nos salvou com a sua sabedoria. Agora, onde você guardou o meu poder, precisamos recuperá-lo. Está no Templo do Fogo. Guardado no Jaguar de Jade, que lhe foi dado pelo Grande Kunglau. Bom, rapaziada, eu estou achando que vai mudar de capítulo agora, né? Vamos ver. Não poderia ter escolhido o receptáculo melhor para o meu poder, Geras. Sempre valorizei o presente do Grande Kunglau. Isso me lembra sua natureza meticulosa e seu coração generoso. Quando recuperarmos o Jaguar de Jade, podemos prosseguir até a Ambulhita. Lá, nós transferiremos o poder temporal armazenado nele para você. Agora, me ocorre que, o tempo todo, você teve acesso irrestrito ao poder no seu interior. Você poderia usá-lo, ser o guardião do tempo, mas não fez isso. É. Por quê? Porque eu confio na sua visão para essa nova era. E me contento em ser o protetor dela. Obrigado, Geras. Agora, este processo que você propõe, tem certeza que vai restaurar o meu poder? Tanto quanto é possível ter certeza de algo que nunca foi testado. Mesmo que tenhamos sucesso, não é garantia de que encontrará outras linhas do tempo ou aliados. Pode ser que não existam. Eu torço para que isso não seja em vão. Podeio deixar os outros para trás. Seus campeões reforçarão a resistência contra o exército do dragão. Será a maior de todas as batalhas. Que os deuses ancestrais os protejam. Bom, pessoal. Este capítulo se encerra por aqui. Deixe já um grande abraço aí. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever se você não é inscrito. E... Oi! 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 Obrigado.